Pararararapapara, pararapaparara, parararararararara Eu subo nesse palco e a minha alma cheira talco E surco como um bumbum de bebê, de bebê A minha aura clara, só quem é clara e evidente pode ver, pode ver Eu trago a minha banda e só quem sabe onde ela anda Saber a mim dá valor, dá valor Pois vale enquanto pesa, pra quem preza o louco bumbo do tambor Do tambor Um fogo eterno pra agentar, o inferno vai pra outro lugar Fogo eterno pra consumir, o inferno distante daqui Fogo eterno pra agentar, o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir, o inferno só se for longe daqui Fogo eterno pra consumir, o inferno está aqui Fogo eterno pra consumir, o inferno está aqui Eu sei que muitos têm na testa O Deus só como um sinal Como aquele sinal Eu que sou devoto Eu trago o cesto de alegria De quintal, de quintal Mas há também o cântaro Quem manda é o Deus da música Pedindo pra deixar, pra deixar Eu derramar o bálsamo E fazer o canto, cantar o cantar Fogo eterno pra apugentar E o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir o inferno Só se for bem distante daqui Só se for bem longe daqui Yeah Tchau 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 Tchau